E olha o Quinze chegando na direita, atenção, o Bruninho com ela, abriu boa bola, linha de fundo, o Rosa foi com ela, cruzamento pra trás, sopa na bola, é gol! Quinze! 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 Vai com o Aquino! É do Quinze no Barão! Isso é ter estrela, isso é ter estrela, é o que não falta pro Michael Aquino, ele acabou de entrar no time do Quinze na primeira bola que tocou, só desviou o cruzamento que veio da direita no primeiro pau, 19 de jogo, segundo tempo, Michael Aquino, o primeiro dele com a camisa do Quinze, Michael Aquino, o Quinze sai na frente do Barão, segundo tempo de jogo, 19 minutos, Quinze tem um, Linense nada, Michael Aquino, Paulo! Gol! Michael Aquino, reforço recente do Quinze, aos 24 anos, direto do Corinthians das Alagoas para o 15 de novembro, Michael Aquino, o nome do gol! Quinzão na frente do Linense, Michael Aquino no Barão, apenas desviou na pequena área para conferir, agora, um para o Quinze de Piracicaba, zero para o Linense! Quinze de Piracicaba, zero para o Linense, Michael Aquino no Barão, apenas desviou na pequena área para conferir, agora, um para o Linense, Michael Aquino no Barão, apenas desviou na pequena área para conferir, agora, um para o Linense!